Bora conferir os principais lançamentos de filmes e séries pra abril. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, aqui no YouTube, a gente tem Discord, tem Instagram, bora se inscrever em todas as nossas redes. E se puder, já se torna membro aqui do canal, clica aqui em Seja Membro pra ter acesso aqui a benefícios exclusivos do canal e bora dar um like aqui nesse vídeo. Eu vou começar agora com as séries mais interessantes aqui pro mês de abril e no dia 7 já tem Tokyo Vice, que vai estrear na AGO Max. E nessa série aqui, um jornalista americano, ele vai trabalhar num jornal japonês e ele fica responsável por cobrir o cotidiano ali da polícia de Tóquio. Mas aí ele acaba descobrindo algumas informações bem importantes ali sobre o esquadrão Vice e sobre a máfia japonesa. No dia 15 vai ter Other End na Amazon Prime Video. E essa aqui é uma série de faroeste ali que vai contar o drama do Royal Abbott, que é um fazendeiro ali que ele luta por terra e ele vai querer proteger a família dele. Só que a nora dele, a Rebecca, ela some e tudo começa a ficar muito complicado ali e enquanto ali eles tentam sobreviver no deserto do estado do Wyoming. E pra piorar tudo, ainda tem uns vizinhos super poderosos ali que tentam tomar tudo que eles têm. Dá pra sentir que a vida dessa família vai ser cheia de mistério e vai ser bem complicada aqui nessa série. E no dia 15 vai estrear Anatomia de um Escândalo na Netflix. E essa série aqui vai contar a história da vida perfeita da Sophie Whitehouse, só que essa vida dela toda perfeitinha acaba desmoronando quando o marido dela é acusado de um crime terrível. Ainda mais quando a advogada Kate vai fazer de tudo pra provar que ele é o culpado. E no dia 17 vai estrear The First Lady na Paramount Plus. E essa série aqui mostra a história de três presidentes americanos pelo olhar das esposas deles. A Michelle Obama, a Betty Ford e a Eleanor Roosevelt. No elenco aqui tem a Viola Davis, a Michelle Pfeiffer e a Christine Fawcett. No dia 21 vai estrear a segunda temporada de The Flight Attendant no HBO Max. E essa série aqui tem uma pegada meio de suspense, de comédia. E aí ela conta a história ali de uma comissária de bordo que ela acorda de ressaca com o corpo do lado dela. E essa é a história da primeira temporada. E agora na segunda ela vai acabar presenciando outro crime lá, então vocês já podem se preparar. E no dia 24 vai estrear Gaslit no Star's Play. E essa série aqui mostra o escândalo político ali de Watergate. Contado ali a partir de outro ângulo ali com outras histórias. São histórias desconhecidas de personagens que foram ignorados. E no elenco que tem a Julia Roberts e o Sean Penn. Inclusive pelo trailer eu achei o Sean Penn irreconhecível. E no dia 24 vai estrear a terceira temporada de Barry no HBO Max. E essa série aqui ela acaba contando a história de um serial killer ali. Que ele é muito bom no que ele faz. Mas durante um serviço ali ele começa a questionar se ele sai dessa vida de assassino de aluguel ou não. No dia 28 vai estrear The Offer na Paramount Plus. E essa minissérie aqui apresenta os bastidores ali do filme Poderoso Chefão. E mostra o produtor Albert Rudy tentando tirar o clássico ali do Francis Ford Coppola ali do papel. E aí rola toda uma pressão ali do estúdio, do público ali pra sair esse filme. Eu curto bastante produções que mostram ali os bastidores da indústria de cinema. Então eu tô bem animada. No dia 29 vai estrear Iluminadas na Apple TV Plus. E essa série Iluminadas aqui acompanha a Kirby. Que é uma mulher que trabalhava ali num jornal. E ela abandonou a carreira dela depois de sobreviver ali a um ataque. E aí ela resolve ir atrás do homem que é o responsável ali pelo acidente dela. E ela descobre uma conspiração assustadora que tem ali rolando. E no elenco tem a Elizabeth Moss. Que assim, pra mim já é um ponto que lhe convence a assistir a série ou filme. Porque eu acho ela o máximo. E pra melhorar ainda tem o Wagner Moura também com ela no elenco. E no dia 29 vai estrear a segunda parte da última temporada de Ozark na Netflix. A gente já tem vídeo de Ozark aqui no canal. Essa vai ser o finalzinho da quarta temporada. Então eu tô bem animada pra ver como é que vai fechar essa série. Agora eu vou trazer pra vocês alguns filmes que me chamaram a atenção aqui pra esse mês. No dia 14 tem Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore nos cinemas. A gente já tem vídeo desse filme aqui no canal. E esse é o terceiro filme da franquia Animais Fantásticos. E nesse filme aqui, o professor Algo Dumbledore, sai ali que o poderoso mago das trevas, o Gerardo Grindelwald, ele tá se movimentando ali pra assumir o controle do mundo mágico. E aí ele vai precisar impedir o Grindelwald. No dia 21 vai estrear a Cidade Perdida nos cinemas. A autora Loreta Sage, ela escreve sobre lugares exóticos ali nos livros de aventura dela. Mas aí durante uma turnê de promoção do novo livro que ela tá escrevendo, a Loreta é raptada por um bilionário pra que ela mostre o tesouro da Cidade Perdida que foi descrito no último livro dela. O filme parece ser uma viagem, no elenco tem a Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Brad Pitt e mais um monte de gente. E o último filme que eu separei aqui pra vocês vai estrear no dia 28 de abril, é O Peso do Talento nos cinemas. E aqui nesse filme, o Nicolas Cage tá vivendo um momento de dificuldade financeira e ele recebe uma proposta de ganhar um milhão de dólares se ele comparecer no aniversário de uma fã. Mas aí tudo começa a ficar complicado quando uma agente da CIA, ela recruta o Nicolas Cage pra participar de uma missão pra prender esse aniversariante que é um criminoso. E no elenco tem o próprio Nicolas Cage e o Pedro Pascal, então eu achei bem interessante. E aí galera, de tudo que eu trouxe aqui pra vocês, o que vocês se animaram a mais? Comentem aqui embaixo pra eu saber, dêem like nesse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!